dispararam no nosso estado e também na nossa região. Uma preocupação para gestantes, porque todo cuidado é pouco. Vamos ver. Tatiane está com 17 semanas da segunda gestação. Há um mês, ela tomou um susto quando recebeu o diagnóstico de dengue. Para mim foi um momento realmente muito preocupante. Não só por mim, mas principalmente por causa do bebê. Para não pegar de novo, Tatiane redobrou os cuidados. Não fico sem repelente mais. Os cuidados são muito mais intensos, porque a gente fica preocupado. Se ficar longe do Aedes aegypti é uma preocupação geral da população, para as grávidas é praticamente uma missão. Não só a dengue preocupa. A doença pode trazer vários riscos para as mulheres durante a gestação. A desidratação, a própria febre tem um potencial de afetar o neném. O vírus em si da dengue não atravessa a placenta. Porém, as complicações que são causadas à mãe podem afetar diretamente essa gestação. O principal cuidado é a aplicação do repelente várias vezes ao longo do dia, para poder evitar a picada do mosquito. Realmente muito importante as dicas dos médicos, dos especialistas,